Confira a nossa programação para esta semana. Segunda-feira, na Cidade Alta, às 20h, acontece a Noite da Benção. Terça, às 20h, na Catedral da Fé, é o nosso Tadel, Treinamento Avançado de Líderes. Quarta, Noite de Cura e Libertação, às 20h, na Catedral da Fé. Quinta, Tarde da Benção, às 14h, na Cidade Alta. Sexta, Consagração das Mulheres, das 9h às 16h, na Catedral da Fé. E às 15h, Oração Especial em Favor das Famílias. Sábado, Campanha Sete Chaves da Vitória, na Cidade Alta, às 19h30. E na Catedral da Fé, acontece o culto da Rede de Jovens, às 19h30. E domingo, é dia de toda a igreja se reunir para a celebração ao Senhor. Na Catedral da Fé, às 9h e 19h. E de segunda a sexta-feira, venha passar um tempo na presença de Deus. Oração, às 6h30 da manhã, às 19h e à meia-noite, no Espaço Coinomia. Não fique de fora, participe de um dos nossos cultos nesta semana. E seja abençoado por Deus. Amém.